Hum, me fala quem é o cara que manda e diz anda as puta cara Sempre se destaca, nós segue mandando as puras prata Bate na tua cara, lua combina com a rua Mala sem genua, pala, bebê, para ou continua Monetiza foda pra não gerar sentimento Ela pede pra eu jogar dentro, a diaba tem o talento Estudante de direito, a doutora, mó respeito Só clica no link que ela tá mostrando os peitos Catinha Privacy, deixa na enfeita curtir Certificado do job O jet com os MC, terça de vitrine Quer se envolver, nós se envolvem Catinha Privacy, deixa na enfeita curtir Certificado do job O jet com os MC, terça de vitrine Quer se envolver, nós se envolvem Se o convite tem que ser bolo de grana só Vem neném que tem Por aqui tá tudo bacana, mata minha fome na cama Que eu vou te comer como ninguém É que já foi vários veneno e se nós pode tá tendo Corre é dobrado e mais além Me apositei no financeiro, continuo garimpeiro Porque quanto mais cê luta cê tem E quanto mais cê tem mais puta cê tem 70 anos eu quero tá relaxando Com 10 putinha de biquíni eu tô bem Transando, fumando, gastando e lucrando Esse é o ritmo brazuca, malandro Não cai pra grupo senão vai de embalo Ela cai no meu colo sempre sambando Rodando estrago e ponho tudo no talo Bebê Didi disse eu tô nas pistas então qualquer fita me aciona Nós faz completo todo final de semana Os baile em flama é bem mais prático Deixa essas nota enrolada no elástico Olha no rolê de o que que você vê Pareço frio demais pra você Só pelo olhar dá pra imaginar O que essa piranha quer dizer Cara do crime ela sabe Pulsou nas tatuagens Nos ouro nas naves Nos kits ela sabe Os motor nós que toca nós vai Mas nós volta Nós volta Nós vai fuder com a sua vida É nós que muda esse clima Faz pega fogo Ela sempre vem de novo Eu já falei Cê tá com a tropa do Pisa Nós vai fuder com a sua vida É nós que muda esse clima Faz pega fogo Ela sempre vem de novo Eu já falei Cê tá com a tropa do Pisa Gatinha privací Deixa a nifeita curtir Certificado do job O jet com os MC Tessa de vitrine Quer se envolver Nós se envolve Gatinha privací Deixa a nifeita curtir Certificado do job O jet com os MC Tessa de vitrine Quer se envolver Nós se envolve O jet com os MC 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 O jet com os MC